Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Dyson Sphere Program e eu dei uma mineradinha off, a famosa mineradinha off, mas calma, calma, não se afope, não foi nada demais O que eu fiz? Eu só coloquei para extrair os materiais brutos, lembra que eu tinha colocado as pesquisas na sequência? Então aquelas pesquisas todas que eu coloquei na sequência foram feitas Eu decidi mostrar para vocês o mapa, quando aperto o M aqui tem o mapa, então no mapa aqui você pode visualizar os recursos Então você pode ter uma vista privilegiada superior do mapa, então você tem acesso a todos os recursos que tem disponível Então olhando aqui tem cobre, tem ferro, tem um belo espaço de produção e aqui tem carvão Então aqui seria um bom spot para iniciar também, estaria entre três recursos interessantes, mas não tem pedra perto Não, aqui é pedra, aqui é pedra, estou viajando É pedra, carvão e cobre Mas enfim, vocês entenderam Então apertando a tecla N aqui a gente vira o polo norte, a gente vira para o norte, automático, vira a posição norte E se eu continuar puxando, essa visão do mapa também mostra as porcentagens do planeta, as características do planeta Todas as características que ele tem, inclusive de recursos E continuando rolando o mouse aqui para fora, a gente tem acesso ao mapa estelar Aqui você consegue visualizar tudo e se apertar o N aqui também, ele reseta a posição E aí você tem acesso aqui a todo o sistema solar que você se encontra Se você continuar puxando para fora, você vai para toda a galáxia A galáxia que vocês encontram Então aqui nesse momento aqui eu estou em HANA 4 Aperta a tecla M, ele volta para cá, aperta M de novo, volta para cá e amanheceu Beleza, então quais foram as pesquisas que foram realizadas aqui? A gente tem a... não, desculpa, é aqui A gente tem a logística básica, liberamos a metalurgia também Liberamos o eletromagnetismo de matriz E a montadora básica, basic assembling Montadora básica Então daqui para frente a gente precisa das pesquisas Para fazer as pesquisas nós precisamos de matriz A matriz azul no caso Então a gente vai tentar focar nela nesse episódio aqui Eu acho que eu fiz algumas pesquisas aqui também É, eu fiz a pesquisa aqui do MecaCore O MecaCore me deu mais 40 megajoules de energia no meu núcleo Então agora em vez de ser 100 megajoules é 140 megajoules E se eu apertar a tecla C aqui Vocês veem que eu coloquei já carvão em todos os slots aqui E eu tenho um total acumulado de 1.07 gigajoule É o que eu tenho de energia armazenada aqui Vocês podem ver também que eu fabriquei vários itens aqui Foi mais ou menos uma hora Eu fiquei armazenando os itens Para a gente poder ter um episódio mais tranquilo Não precisa ficar esperando as coisas acontecerem Porque o início desse jogo tem muito disso Então eu dei uma mineradinha off Então eu produzi a esteiras, puxadores, armazenadores Montadoras, antenas Produzi também a turbina de vento Apesar de eu achar que a gente não vai usar todas aqui Máquinas de mineração Acearias, smelters E laboratórios Então beleza A gente já está com o material para a gente poder brincar um pouquinho Nesse episódio aqui Sem se preocupar muito com fabricar as coisas Vocês repararam que eu coloquei aqui o armazenador Um em cima do outro Essa também é uma característica do jogo Você pode colocar as coisas uma em cima das outras Aqui tem limite Para passar desse limite aqui é através de pesquisa Mas você pode colocar mais armazenadores um acima do outro É possível Também com algumas construções também dá para fazer isso Não é só com armazenadores não Então vamos lá Nesse episódio aqui a gente vai começar a trabalhar o material bruto E transformar ele em material um pouco mais maleável A gente vai transformar o material bruto E vai derreter esse material bruto Basicamente é isso Então o que eu vou fazer aqui Eu vou começar com o cobre Então se a gente pegar aqui o smelter Colocar ele aqui em qualquer lugar Só para a gente poder observar A gente vê que ele tem algumas receitas aqui As receitas que ele tem Placa de ferro O imã A placa de cobre Pedra E vidro Essas são as receitas que a gente tem no momento aqui Então para produzir tudo isso aqui A gente precisaria de pelo menos uma para cada Não dá para produzir mais de um material em cada uma Então a princípio que a gente tem aqui Que a gente pode fazer com o smelter É a placa de cobre Então a placa de cobre a gente consegue fabricar a partir daqui Então vamos lá e vamos fabricar essas placas de cobre aqui Enquanto esse mané vai falando aí Então qual que é o macetinho aqui Põe a esteira Puxa a esteira para cá Puxa uma esteira mais ou menos aqui Tamanho ok Para a gente poder trabalhar E eu comentei no episódio passado A respeito dos Hates de produção Eu só esqueci de comentar um detalhe com vocês Uma coisa que me incomoda um pouco no jogo É os Hates de produção E os Hates de transporte Se você observar Os Hates de transporte Eles são mostrados em segundos Então se eu colocar aqui na velocidade Aqui do Sorter Você vê que ele faz a transição ali De 1.5 segundos Ele faz 1.5 itens por segundo Se eu colocar na esteira aqui Você vê que ela faz a transição de 6 por segundo Então se a gente multiplicar isso por 60 A gente vai obter 360 Então essa é a velocidade de itens Que a esteira MK1 consegue levar Então é bem rápido Para o MK1 achei bem rápido inclusive Isso aí do jogo Comparando aí com a do Satisfactory Que é de 60 se eu não me engano Por segundo o MK1 É bem forte Então se a gente pegar esse mesmo valor E jogar para cá Então se 6 por segundo Dá 360 Então isso quer dizer que 1.5 por segundo Dá 90 Então eu me confundi um pouco No primeiro episódio Exatamente por esse motivo De que eu multipliquei Eu coloquei 4.5 E multipliquei por 10 E aí ficou 45 Por segundo Por minuto E não fazia sentido nenhum Já que era o dobro Era 90 Cada uma consegue carregar 90 por minuto Cada uma dessa daqui Sendo 1.5 Beleza? Então isso tudo dito Vamos lá Então vamos começar a puxar O material daqui Então vamos puxar o cobre Daqui para cá Vamos colocar aqui Então é 90 E aí é Já me enrolei 180 270 Então aqui eu estou puxando 270 Essa esteira consegue puxar 270 Eu posso virar essa esteira pela lateral E conseguir puxar mais? Posso Dá para fazer também Dá para colocar em volta a esteira E colocar vários Até atingir o limite da esteira Que é 270 Mas eu não estou com essa pretensão aqui Então vamos lá Vamos colocar o primeiro E vamos ver como é que ele vai se comportar aqui Vamos lá Colocar aqui um Um smelter aqui Ele já está energizado Não está marcando nada aqui É ali que ele não tem energia nele E eu vou Colocar nele aqui A produção de Cooper Ingots Tá? Ele tem aqui nele Deixa eu ver se mostra nele A produção Produção Velocidade da produção 1x Consumo 360 Tá? Então ele vai consumir 360 Caramba, mano Vai consumir 360 kW Tá? Se tiver em funcionamento E se tiver parado Vai consumir 12 kW Então nesse jogo As estruturas consomem Eletricidade parado Aí eles consomem Eletricidade parado Daí ali embaixo É a lista dos itens Que precisa para produzir ele Que no caso aqui A gente não tem interesse nenhum Então vamos colocar aqui Um Cadê? Um puxadorzinho Para a gente ver como é que ele vai se comportar Coloquei ali o puxador Ele começou a puxar o material para dentro Olha lá Um puxador só Consegue dar conta Mas a gente vê que a energia Começa a dar umas Uns pulinhos fora, né? Então vamos colocar mais uma turbina aqui Tanto faz o local que a gente coloca Ele soma toda A estrutura, né? De energia Ele soma tudo Olha lá Então a gente vê que Um sorter desse aqui Que coloca 90 por minuto Ele consegue colocar para dentro O dobro Do que ela consegue Não, o dobro não É... 150% Porque eu estou Carregando 90 por segundo 90 por minuto Para dentro dela E ela em 100% Produz 60 por minuto Tá? Então ela já está produzindo ali As plaquinhas de... De cobre Tá? Então um só é o suficiente Tá? Um só é o suficiente Para manter isso aqui funcionando Se eu não me engano Eu acho que a gente pode Aumentar essa produção E deixar isso aqui mais eficiente Eu não tenho certeza, tá? Do que eu estou falando Mas eu acredito Que se a gente colocar É... Um ao lado do outro aqui E colocar um sorter aqui Eu acho que ele consegue puxar Acho que não tem energia aqui, né? Vamos ver Deixa eu só fazer um teste aqui Para a gente ter certeza, né? Colocar mais para cá Que aí pega mais Uma área maior para lá E eu fico mais espaço de construção Aí Beleza Vou colocar também Mais umas torres de tesla aqui Para aumentar minha capacidade de energia Para não ficar sofrendo Pegou aqui essa distância? Não, né? Pegou aqui a distância? Acho que não Pronto, aqui pega E eu... Opa, aí Beleza Então, eu acredito Que seja possível Passar os itens Que tenha mais De um para o outro Eu não tenho certeza Vamos Aqui próximo Tá Tem outro detalhe aqui Se eu fizer isso aqui agora Eu vou diminuir Pela metade O meu rate De transporte Pra vocês entenderem O que eu estou dizendo É isso aqui Se eu colocasse aqui Eu ia transportar 90 por minuto Tá Se eu der mais um de espaço Aqui Eu vou estar transportando 45 Tá E 45 não é o suficiente Porque ele produz 60 Tá Então não adianta Fazer isso aqui Então vamos tirar ele daqui Não vai fazer sentido nenhum Só para você entender O que eu estou falando É que eu falei Mas não exemplifiquei, né? Vou colocar o esmelter aqui Se ele fosse aqui Ele conseguiria puxar 90 Se eu colocar ele nessa distância aqui Ele vai mostrar para mim ali Que a velocidade de transição De itens Entre um e outro Tá vendo? É de 0.75 Que virou uma ponte Tá vendo? Ele perdeu metade da eficiência Ele vai levar a 0.75 Então Ele só vai Carregar 45 Então isso seria equivalente A pegar Uma ponte dessa aqui E atravessar 2 para cá Tá? Então Vai tirar daqui E não faz sentido Então Também não adianta Eu querer botar Para produzir tudo Isso aqui de uma vez Vai ser besteira Vai ser overkill total Tanto é que aqui Eu já estou com placas Até puxar 100 para cá Até puxar 100 para cá Para minha mão Para continuar Produzindo aqui E eu vou fazer Duas produções Dessa aqui então Vamos pegar aqui Mais um esmelter Colocar aqui do lado Vou colocar Mais um puxador Aqui Certo? Vou colocar aqui Para produzir A plaquinha de cobre Ok Vou apagar isso aqui Vou deixar duas Produzindo ali Sem problema Aí Até aqui Para não ocupar muito espaço Depois a gente vai precisar Desse espaço aí Para construir as coisas Então aqui eu já estou Produzindo minhas placas De cobre Ok? O ritmo está bom ali 100% de aproveito Opa, puxei Metadeira errada 100% De trabalho Está tudo ok Estou produzindo as minhas placas Aqui no carvão Eu não tenho nada Que produz carvão Então o carvão Eu armazenei ali Só por armazenar Tá? Eu posso armazenar Mais carvão? Se eu quiser Eu posso colocar Por exemplo Mais dois storage aqui Eu não sei porquê Mas ele não Eu não sei se é porque Ele está desalinhado Ó Está vendo? Ele não está deixando Está muito próximo Ele está dizendo Que está muito próximo Tá? Então Não faz sentido muito Aqui eu puxar um Para o lado Mas eu vou fazer Só para aumentar A quantidade de carvão Que eu estou armazenando Só para deixar armazenado Aí Também para vocês verem Como funciona Vamos fazer um em cima do outro Aí Vou colocar aqui Sorter Olha lá Está vendo? 0.75 Certo? Aí eu estou Transportando agora Os itens Está vendo que é um pouco mais lento? Porque é o dobro Da distância Tá? Se eu quiser aumentar Essa velocidade Eu acredito que eu posso Colocar o sorter Aqui em cima também E plugar ele aqui Olha lá E aí eu vou estar Igualando Porque eu dobrei A quantidade aqui E aí eu estou Igualando com esse aqui De baixo Então 3 desses aqui Nessa distância Equivalem a 6 desses Aqui nessa distância Tá? Então eu estou Igualando aqui A minha produção Minha produção não O meu armazenamento Certo? Vamos lá no ferro 150 por minuto Né? Então duas Dá 180 Duas dessas Dá 180 Então aqui é Overkill Colocar mais uma Não tem necessidade Então agora Usando o mesmo Conceito de lá Né? Eu puxo a esteira Para cá Certo? E acredito que está bom Estou vendo que o terreno Tem um certo desnível Né? Mas a gente pode Corrigir isso aí Depois Não tem problema Tá? E agora Vamos colocar aqui As duas Uma Duas aqui Acho que vai mais Né? Nessa daqui Porque são São mais Materiais Que a gente pode Produzir o ferro Então faltou energia Aqui é claro Né? Vamos colocar aqui Algumas torres Tesla Tesla não É turbina de vento Uma Duas Três Três Quatro Eu posso construir De longe Não precisa estar Muito perto Não Cinco Três Porque aqui Vai produzir Mais coisa Né? Torre Tesla Aqui Pingar uma torre Desse lado Aqui Pegar uma área Maior Então eu puxo Para cá Porque aí Pega tudo Ali Aí Boa E aqui Eu vou colocar Aqui As receitas Agora Este Este aqui Vai produzir A placa De aço Certo? Este aqui Vai produzir O imã Certo? Não tem outro Não, pensei que tinha outro Mas este aqui Por enquanto Por enquanto É um de cada Então eu vou colocar Dois Para produzir placa Que a placa Usar mais Então vamos Mudar aqui Cancela Essa produção Este aqui Vai produzir Placa Também E este aqui Vai produzir O imã Perfeito Vamos Colocar o puxador Em cada um A gente sabe Tem que tirar daqui Os itens Opa Tira os itens daqui Então 90 Né? Cada uma Dessa aqui 60 Então 6 12 180 Né? Então aqui É Para dar 180 São só Duas Dessa daqui Então é Uma para cada Pronto Esse excesso Aqui Beleza? Estou produzindo Agora Não estou Produzindo É diferente O rate 40 O rate Desse aqui É 40 Cada um Tem um rate De produção Entendi Esse é 60 E esse é 60 Então beleza Então é 60 120 Mais 40 160 Né? Beleza Em vez de dar 180 Deu 160 Está tudo produzindo Está tudo sendo armazenado Deixa eu tirar esse excesso daqui Porque depois Vou tirar os itens daqui Né? Aí Ok Então eu estou produzindo agora Placas de metais E estou produzindo Placa Placa de ferro E estou produzindo Placa de É... De cobre Tá? A partir desse ponto agora A gente precisa começar A fabricar Esses itens aqui Ó Esses itens aqui Que eu preciso Para continuar Minha pesquisa Né? Para continuar A parte da pesquisa Que eu já fiz ali Até essa parte aqui Então já tenho Já o... A matriz de De eletromagnetismo E é nela Que eu produzo O... O azul aqui Ó A matriz azul Tá? Então aproveitando Que aqui É o meio do caminho Entre o pobre lá E o ferro Que está aqui Eu vou colocar As matrizes por aqui Ó Então Deixa eu pegar aqui As matrizes Não sei se é o mais Correto a ser feito Mas eu vou colocar A matriz aqui Tá? A matriz Ela pode ser estacada Tá? Então você pode colocar Uma em cima da outra Até um limite de 3 Então as matrizes As matrizes não Os laboratórios Podem ser estacados Até o limite de 3 Mas dá pra colocar mais Depois com a pesquisa Dá pra colocar mais Pesquisando mais pra frente Tá? E clicando nela A gente vê ali É... A receita Né? Então eu preciso de É... Da mola magnética Né? E da placa de circuito E aí eu vou conseguir produzir Um... Eu preciso de um de cada E a cada 3 segundos Eu consigo produzir O... A matriz azul Tá? Dá pra fazer na mão? Dá pra fazer Mas eu não aconselho Porque você acaba Se acostumando E o jogo começa A ficar lento Começa a ficar moroso Então sempre opta Por tentar É... Automatizar os processos Porque mais pra frente Você vai acabar precisando Tá? Então a gente consegue Estacar Quando você estacar Quando você estaca uma acima Da outra Automaticamente Os itens que entrarem Na de baixo Vão ser recebidos Pela de cima Tá? Então se tiver um over... É... Um overkill Aqui de entrada Tá? Ele... Ele espalha nas demais Tá? Então não se preocupe com isso Tá? É... Deixa eu só ver aqui Qual que é Ele consome bastante energia Se eu não me engano Consome 480 kilowatts 480 Então eu vou... Eu não sei se eu preciso aumentar Quanto é que tá Minha malha aqui De produção Tá produzindo 2.4 megawatts Acho que vai ser o suficiente Puxar aqui um fiozinho Até aqui Até aqui E outro Até aqui Que vai alimentar tudo aqui Assim Ele já vai ficar energizado Só que Se vocês repararam São produtos que já são fabricados Já Não é um produto que tipo Sai direto da... Do smelter Tá? Então esses produtos Eles podem sim Ser feitos na mão A gente tem aqui Todas as receitas Então eu posso fazer A mola magnética aqui E... E a placa de circuito Mas Tem uma outra pesquisa Que eu liberei também Coloquei pra pesquisar No episódio passado Que foi O... Aqui ó O... A máquina de montagem Né? A máquina básica de montagem Né? Né? Que é o montador A montadora MK1 Tá? Tá vendo? Com ela ali eu posso produzir É... As engrenagens E as placas De circuito Então vamos lá Deixa eu pegar aqui um Tá? Por quê? Porque a gente vai ter É... Que entregar os materiais aqui Tá? Então o meio do caminho Entre o cobre E aqui o meu... O meu ferro É aqui Mais ou menos aqui mesmo Onde eu construí Então vamos colocar aqui Uma estação De montagem Mais ou menos Aqui nessa área Aqui Acho que aqui tá bom É... Aqui tá bom Depois que a gente vai trocando Tá? E aí observando as receitas dela A gente vê que a gente pode produzir sim A mola aqui A mola A gente pode produzir Então eu não sei Depois se alguém puder colocar nos comentários aí Se dá pra gente ver O rate de produção da máquina Ela tá mostrando ali que ela produz a 0.75 da velocidade Gasta 270 kW Ela gasta bem menos que o extrator Mas... Ela não mostra qual que é a produção dela máxima, né? Eu não sei se é por causa do tipo de material que tá entrando Eu não sei Mas ela não mostra Então eu vou pôr pra produzir aqui Dois de cada Então eu vou pôr Uma aqui Uma aqui E aí eu vou pôr uma aqui Aqui não dá porque não tem fundação Vou pôr uma aqui Vou ter que tirar essa porcaria daqui Que ficou bem no meio do meu caminho E deixa eu colocar primeiro Pra não fazer besteira E essa vai aqui Certo? Vamos colocar Energia Beleza? Aí, ok E aqui eu vou colocar pra produzir A placa de circuito A placa de circuito utiliza duas chapas de ferro E... Uma chapa de cobre Correto? Beleza Essa daqui Também vou colocar a placa de circuito Apesar de eu achar que ela seja produzida um pouco mais rápido Mas eu quero ver Quanto é que vai ficar os rates de produção Eu não faço a mínima ideia E essa... Não, placa não Ela... E essa daqui também vai produzir molas Tá? Então o que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer aquele basicão, né? Vai passar a esteira Tirando as chapas daqui E... Só tem um detalhe aqui Que é o seguinte Eu não posso passar essa esteira pela frente do... Pra aqui Bloco pra cá Pera aí Eu tenho que levar Isso daqui Pra lá de trás, né? Então tá certo Então é isso mesmo Então eu vou colocar um bloco pra cá Isso aqui vai trazer Até aqui Certo? Com isso eu vou ter a retirada do material daqui Eu consigo produzir 60 por minuto Então cada um desses aqui consegue puxar a produção Então já tá levando pra lá as placas de metal Tá certo? Placa de metal e placa de copo Beleza Então... Entrada aqui Entrada aqui Observando aqui o que eu fiz Pode dar erro aqui Pode dar erro É exatamente o fato das minhas portas de saída Né? Que eu precisaria Tirar esse material pro lado de cá Então eu acredito que eu tenha Entrado pelo lado errado aqui Vamos desfazer E a gente usa As pontes lá do outro lado lá Não tem problema Aqui, ó Essas saídas eu posso... Não, não posso Que essas aqui são de... Ah, Marcelo Essas aqui são de entrada Eu posso copiar, tá? Seguro o shift aqui Clica com o botão esquerdo Ele copia e copia com a receita Olha lá Copia com a receita Então Aqui Beleza? E aí eu vou puxar esta linha Por aqui Ela vai fazer uma curta aqui E ela vai passar por trás Porque ela vai ter que levar a chapa de ferro Até esse, eu não lembro Deixa eu ver a receita Não Não vai chapa de ferro nesses aqui Só vai cobre E a mola E aqui A mola não O imã, né? Então beleza Então deu certo Porque aí o que eu faço agora Eu pego esse daqui Puxo por aqui E Assim Aí eu coloco aqui Para produzir Para entrar o ferro O ferro nesse aqui E o ferro nesse aqui Eu preciso Lembra que eu preciso de entrar o cobre aqui Eu poderia colocar pontes aqui Para fazer o cobre entrar de uma vez Poderia Mas como eu falei A gente pode usar A gente pode usar esse overkill Que tem na velocidade Dos transportes A nosso favor aqui no início Tá? Então o que eu vou fazer agora? Eu vou lá buscar As placas E cobre Então aqui Tá? Vou puxar Dessa forma aqui Ou pra lá É Dessa forma aqui Daqui pra cá E vou puxar daqui pra cá Certo? Só que aqui O que eu vou fazer? Como provavelmente depois Eu vou construir coisas Aqui no meio desse caminho aqui Eu vou fazer uma setinha aqui Eu já vou levantar Essa esteira aqui Tá vendo? Se eu clicar pra cima Eu posso levantar ela Até o máximo que eu puder Aqui É aqui mais ou menos Então Eu tenho que dar o mesmo espaço De subida Pro espaço de descida E aí com isso Eu posso fazer uma curvinha aqui Posso puxar pra cá Certo? Olha lá Estão construindo Demora um pouco pra construir Porque como tá muito longe Os drones tem que até Pegar o material comigo Tá? Eles estão pegando o material E mim aqui E estão indo construir Tá? Por isso que demora um pouco Eles estão vindo pegar a esteira Que tá comigo aqui Então Daqui Vai puxar 90 Só que eu quero puxar Acho que 90 é o suficiente Né? Vamos testar Vai puxar pra cá 90 Tá? Esse material já tá sendo levado pra lá Então eu vou colocar aqui No Esse aqui eu já vou colocar aqui Não Aqui vai dar 0.75 Aqui não ficou legal A distância aqui não ficou legal não Vou colocar aqui 0.5 E aqui eu vou colocar aqui Certo? Ver se já vai iniciar essa produção aqui Não, não vai Porque ainda precisa entrar aqui o cobre E eu não coloquei os Lá do outro lado Olha essa altura O drone até travou ali O outro drone Então Aqui eu preciso retirar o material Ainda bem que eu já deixei tudo feito Né? Porque senão imagina o tempo Que a gente ia ter que esperar Acho que os drones Alguns drones meus travaram Será? Não Tem 3 aqui comigo Eu não sei se depois isso aumenta Essa quantidade de drone Mas deve aumentar, tá? Deve aumentar É a altura do negócio Muito bom Eles não vão construir esse aqui Deixa eu ver Simba, beleza Tá vendo? Essa área de baixo É que eu posso construir minhas coisas Não vai ter uma Plataforma ali me atrapalhando Aí tá chegando o cobre Placas de cobre, né? Então aqui eu vou puxar Daqui pra lá Vou puxar com 2 Porque é a metade do rate De produção Aqui eu vou ter que puxar com 1 Infelizmente Eu posso puxar daqui também E aqui mesma coisa Vou puxar com 2 também Aqui 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 E aqui Tô de bola Energia Padrãozão Sete uma Antena Tesla Aqui pra cobrir essa área E outra aqui Pra cobrir a área lá de trás Aê, boa Boa Não adianta Querer ficar fazendo Exatamente a produção Até mesmo Porque eu não tenho nem noção Ainda de como funciona Ó Ele tá pedindo mais energia O fluxo aqui Energético aqui Tá Tá regado Tá regando Dá mais umas antenas Tesla aqui É Turbina de vento Aí no próximo episódio Eu já quero começar A pesquisa já de De solo, né? De Pra colocar o solo Já de volta E Vamos gente Deixa eu pôr mais uma aqui Aqui E começar a pesquisa Do carvão Né? Pra gente poder mudar Essa forma aí De produção de energia Tudo certo Aqui ó Agora eu já tenho já O envio de material Tá aqui Pra cá Pera aí Deixa eu puxar por aqui Tá aqui pra cá Certo? E Daqui Pra Pô Que beleza, hein? Daqui pra cá Pronto A gente coloca aqui O puxador Pra cá Daqui pra cá E Entrando aqui 90 Não sei se a produção Vai ser a suficiente Provavelmente não Vai visualizar isso aí Agora já Vamos lá Em 100% Ele produz 45 por minuto Tá? Então um puxador Ele É mais que o suficiente Então Se tiver na distância Se tiver É Com um bloco de distância Um puxador Ainda é suficiente Então uma ponte Passando por aqui Ainda é o suficiente Pra tirar o material Sem ter perda Na eficiência Aqui tá ok Faltou puxar pra cá Então vamos puxar A placa de circuito Ela vai já pegando O de cima E olhando lá No de cima Ainda não entrou a placa Então já tô produzindo A pesquisa Só que aqui A gente entrou Na parte de De produção De núcleo azul De matriz azul O que que eu quero? Eu quero começar A pesquisar isso Tá? Eu posso fazer manual Pegar os núcleos azul Aqui que eu tô produzindo Ou eu posso simplesmente Construir Mais um laboratório Pode ser Aqui Pode ser colado? Não Não pode ser colado Posso construir mais Três laboratórios aqui Por exemplo Tá? Eles tão pegando energia? Não Então põe uma torre aqui Pode ser aqui? Põe uma torre aqui E Seleciono a receita aqui Pra em vez de matriz Pra produzir pesquisa Então eu clico aqui Pimba Tá? Por que que não começou Nada ainda? Porque além de eu não ter Selecionado nenhuma pesquisa Inclusive vamos selecionar Aqui as próximas Que é Armazenamento de fluidos Né? Ativar É Alta eficiência No controle de plasma Vamos colocar aqui também Motor Eletromagnético Vamos colocar aqui na sequência Tá? Vamos pesquisar também Já O A logística Melhorada Vamos colocar na sequência Aço Vamos colocar na sequência E Purificação Purificação Não, peraí Acho que é melhor Thermal Power Que aí eu libero O O gerador a carvão Se tiver espaço ainda Eu pego esse aqui Beleza Aí, ok E aí pra finalizar Nós vamos lá nos upgrades E já vamos pegar Exploração Universal Com essa aqui A gente consegue Ver a distribuição De veios De recursos No planeta Então já tá ali Selecionado E com essa aqui A gente pode ver As reservas No 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 Sistema solar Tá? Inteiro que eu tô agora Nesse momento Tá? Não dá pra fazer Porque a minha fila Ficou cheia Ah, só esqueci de um detalhe Eu esqueci de colocar aqui Pra puxar, né? Então eu vou colocar aqui Pra puxar daqui Pra cá Tem uma coisa aqui Puxar daqui pra cá Puxar daqui pra cá Olha lá Com isso Olha lá Minha pesquisa sendo feita Subindo bem Na moralzinha ali Agora minha pesquisa de Matriz azul Tá automática Tá? Tá finalizada aí Minha pesquisa de matriz azul Tá? Um desse aqui consegue Dar conta do recado Então cada um desse aqui Tá produzindo 45 Né? Tá produzindo 100% Tá 45 Preciso de mais energia Já deu problema Na energia de novo Falei que a A porcaria lá Da Turbina de vento É ruim mesmo Tá? Então já tenta ir o mais rápido Possível pro carvão Não fui tão rápido assim Porque eu quero mostrar Passo a passo pra vocês O que eu tô fazendo Né? Pra apresentar Né? Tudo que tem no jogo Pelo menos o máximo possível Então cada um desse aqui Produz 45 Então consegue jogar 90 Por minuto na esteira Tá? E aqui a gente consegue puxar 90 Por minuto também Se a produção estiver full Aqui a mesma coisa Vamos colocar mais energia aqui Eu nem tenho Tem que produzir mais Tá? Não vou nem colocar Tá? Vamos finalizar esse episódio por aqui Já tô produzindo minha Minha pesquisa azul automática Então todas essas coisas Que eu coloquei na fila Eu vou deixar terminar a pesquisa Tá? A gente se vê no próximo episódio Estamos Full pesquisando já A matriz azul Valeu Falou Depois de ir Que eu estou fazendo Oh Depois der Ah Eu tive Sua Ah Isso أ